A Soraya assistia a TV quando viu que a ação natal para todos da Record TV Goiás era no supermercado Smart do Jardim Atlântico e que a Silvia Alves estava presente. Ela largou tudo o que estava fazendo e foi realizar o sonho de conhecer a apresentadora de perto. E de quebra, ainda levou um quilo de alimento para a campanha. Vim trazer um alimento para ajudar e também conhecer ela, né? Tá feliz? Tô feliz. Seu José Correia também foi conhecer a musa e não segurou a emoção ao vê-la de perto. Tá feliz de conhecer a Silvia de pertinho? É uma benção, viu? Tá emocionada? Tá emocionada, hein? Eu amo ela, eu amo essa mulher. E tá até difícil conseguir gravar com a Silvia. São muitos fãs que vieram até o supermercado Smart aqui no Jardim Atlântico para poder falar com a Silvia, tirar uma foto e, claro, ajudar. Essa campanha a cada ano cresce mais, ajuda mais pessoas e nada mais que uma madrinha desse tamanho para poder ajudar esse povo. Rapaz, sou grande mesmo, tenho quase 1,80, mas meu coração é maior ainda. E o mais importante, isso é saber que o nosso telespectador é um espetáculo, sabe, Jaqueline? Não tem uma vez que a gente não leve um caso, que a gente não jogue uma causa nos braços dessas pessoas que elas não recebam de coração aberto e com carinho enorme. E você pode ter certeza que por trás da Silvia, por trás da Jaqueline, do Aloares, de todos nós, da emissora, existem pessoas que precisam de nós, tanto de mim quanto de você. E ela até usou uma expressão bacana, ela disse que a caixa da Silvia está crescendo. Eu falei assim, não é o saco do Papai Noel, eu não tenho o saco do Papai Noel, eu nem poderia, né? Mas a minha caixa está crescendo, que tal uma loucura. A gente entrou realmente na causa com todo o amor, com todo o empenho, e estamos muito felizes de receber a Record aqui e de ver o quanto vocês têm trabalhado nesse lado social. E eu acho que é uma obrigação de todos nós participarmos e de apoiarmos causas como essas, causas que realmente fazem a diferença na sociedade. Quem foi ao Smart Supermercado do Jardim Atlântico conferiu de pertinho o show da Tauane Fontenelle. A falta de você, bebida não amenizar. É lindo, está cada vez mais lindo, é muito bom estar aqui com vocês. É um prazer e podem contar comigo. Vamos ajudar, hein, gente? Vamos doar. Os alimentos para a campanha natal para todos podem ser doados em qualquer supermercado da rede Smart. Veja a lista completa em www.smartsupermercado.com. Também tem outros pontos de arrecadação. No Laboratório Atalaia, no Marista, Avenida Coronel Joaquim Bastos, número 246. Setor Aeroporto, Avenida Tocantins, número 1293. Vila Brasília, fica na Avenida das Bandeiras, número 300, em Aparecida de Goiânia. Em todas as lojas das Óticas Vidas de Goiânia. E para saber os endereços, confira o site www.óticasvida.com. No Atacadão do Bebê, rua 69A, número 344. Galeria Sucesso, setor Norte Ferroviário, perto da 44. Na Goiás Escola de Vigilantes, que fica na Avenida Anhanguera, número 6350, no setor Aeroporto, perto do HGG. Cada um desses parceiros tem um apresentador da Record TV como padrinho. E existe uma competição saudável entre eles. A Silvie quer ser a grande campeã de arrecadação esse ano. Eu vou vencer, eu quero vencer. Com a sua ajuda eu posso vencer. Mas quem vai vencer de verdade, são as pessoas que precisam. Eu vou vencer, eu quero vencer, eu quero vencer.